E uma pergunta, você tem uma boa bagagem, né, boa bagagem de músico, né, desde 2006 que você falou, né, o que você aconselharia para um músico que está começando hoje? O que você aconselharia para ele fazer? É, mais tempo, né, 2006 foi quando a coisa começou a dar certo, assim, né. Ah, não, é verdade. O primeiro conselho é esse, assim, tipo, tem o antes, né. Eu acho que para um músico que está começando hoje, cara, bicho, eu acho que, sinceramente, músico não adianta dar conselho, o músico, ele quer tocar, ele vai, músico é tudo louco, né, cara, quem que vai querer ser músico, né. Não, e quem que vai querer ser músico, né, o cara já tem algum problema, né. Mas, assim, a gente quer o quê? Tocar e vai fazer, mas, assim, o que eu vi, uma coisa que eu, se eu tivesse que... Falar uma coisa, assim, que, pô, depois desses, faz, vamos dizer, 20 anos aí que eu estou nessa batalha aí, e o que eu percebi, assim, uma volta inteira que eu dei para voltar para o mesmo lugar e que talvez alguma pessoa possa não ter que dar essa volta por causa disso que eu vivi, assim, eu aconselho as pessoas a investirem muito no seu próprio trabalho, em produzir as suas coisas, assim. Cada um tem a sua personalidade também, e é super legal tocar com os outros, mas quando você toca com os outros, você é sempre uma peça descartável, né. A música já é instável, e, assim, pô, já aconteceu várias vezes isso comigo. Eu estava num trabalho ali, estava, pô, ganhando uma grana legal e estava meio que segurando o mês desse trabalho, e, de repente, o trabalho acaba, ou eu saio do trabalho, e aí... Complicado, né. Né? E, assim, eu sempre fui organizado com dinheiro, eu sempre consegui, sabe, fazer essas coisas. Só que quando eu não tinha o meu trabalho, era uma coisa... Quando você não estava sempre no controle, né. Exato, eu estava sempre, assim, há cinco anos, cinco, quatro anos, há quatro anos, eu ganhava, tipo, 100% do meu dinheiro de outras pessoas, assim, de trabalhos de outras pessoas. Hoje em dia, eu ganho 90% do meu dinheiro sob minha responsabilidade, assim, e isso, a minha vida continua do mesmo jeito, continuo ganhando mal do mesmo jeito, assim, mas, assim, isso me dá uma tranquilidade, isso me dá uma tranquilidade de saber que está nas minhas mãos, você fica mais tranquilo para fazer tudo. Sim, você tem um controle maior, né, do financeiro. Todo mundo... Não, e não é nem o financeiro, é aquele negócio, assim, cara, se você... Se você só existe como músico através do trabalho de outra pessoa, sabe, cara? Comecei a refletir sobre isso. Eu sou músico e... Eu só existo musicalmente no trabalho de um cantor que me chama para tocar com ele, então, assim, eu não... Cadê minhas composições? Cadê o meu show? Cadê o meu método? Cadê... Cadê o Filipe Dourado, né? Exatamente. Então, te dá essa segurança de você se achar também e de você ser o responsável pelo seu trabalho. Então, você tem a sua coisa ali. Se ninguém quiser tocar com você, todo mundo que te chamava para tocar parou de te chamar. Cara, você tem o seu trabalho, você não está no zero de novo até alguém resolver te chamar de novo. Exatamente aquilo. Você investe na sua imagem, né? Você é o... Fora isso. O Filipe Dourado, S.A., né? Então, é mais tranquilo. E aquilo, é uma coisa que quando você investe na sua própria carreira, a tendência sempre é que você nunca perca essa coisa, né? Cada investimento, assim, ajuda cada vez mais a você até mesmo tocar com outras pessoas, né? Você ter um nome maior na praça, isso tudo aí facilita pra caramba, né? Você se coloca de uma outra maneira, você se coloca em um outro patamar quando você começa a produzir. Exato. E não só a executar, sabe? Isso é uma coisa que eu percebi, porque eu, grande parte da minha carreira, eu só executava. Eu sempre gostei de compor, de fazer essas coisas, mas eu sempre trabalhei tocando pros outros. Sim, sim. E quando eu comecei a produzir as minhas coisas, assim, eu queria ter passado por isso, de ficar trabalhando com os outros também, eu sempre gostei. Só que chegou a minha hora que eu falei, bom, agora sim, agora eu preciso, já toquei bastante, já rodei bastante, agora eu preciso fazer alguma coisa e tal. Eu comecei a fazer. E hoje, assim, nos últimos quatro anos, é isso que eu tenho feito e tem dado muito resultado, assim, pra mim, pelo menos. E aí E aí